Em relação ao município de Bom Jardim da Serra, a candidata a vice-prefeita Priscila Dias havia sido declarada inelegível. Já no caso do município de Sangão, o TSE negou por unanimidade o registro de candidatura de Castilho Silvano Vieira por considerá-lo inelegível para o cargo. É que caso ele fosse eleito, cumpriria um terceiro mandato, situação vedada pela Constituição Federal. As eleições acontecem entre as 8 da manhã e as 5 horas da tarde. O comparecimento às urnas é obrigatório para os eleitores das duas cidades.